Costela na panela de pressão sem água, dá pra acreditar? Quer aprender? Então continua vendo esse vídeo. Vamos começar cortando 1,5 kg de costela ripa. Agora na panela de pressão, vamos fazer uma camada com cebolas. No total serão utilizadas 4 cebolas em toda a receita, tá? Antes que eu me esqueça, o Facebook vai parar de enviar nossos vídeos pra muitas pessoas. Só vai continuar recebendo nossos vídeos quem curtir, comentar e compartilhar esse vídeo no Facebook. Então se você não quer parar de receber nossas receitas, já clica no botão curtir, comentar e compartilhar aí pra continuar recebendo essas receitas maravilhosas. Para a segunda camada, vamos utilizar a costela. Depois, vamos adicionar os temperos. Os temperos são simples. 3 dentes de alho Pimenta do reino, a gosto Orégano, a gosto Sal para churrasco, a gosto E agora vamos adicionar o molho shoyu pra dar um sabor diferente. E por fim, vamos colocar o restante da cebola por cima. Gente, isso aqui não vai água, mas não queima e não gruda na panela. Podem ficar tranquilos. Façam desse jeito que eu estou fazendo pra dar certo aí também, tá? Feito isso, vamos tampar a panela e levar ao para o fogo baixo por aproximadamente 40 minutos. Gente, esse vídeo tá saindo aqui da Paraíba. Comenta aqui pra mim até onde chegou. Tô curiosa, hein? Passados os 40 minutos, adicione meio tomate e deixe cozinhar por mais 5 minutos. E prontinho. Olha só que maravilha. É só se deliciar. O que acharam dessa delícia? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Eu tô ansiosa também pra saber se vocês vão fazer aí na casa de vocês. E não esqueçam, muita cebola e fogo baixo. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado. Obrigada por sempre nos assistirem. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Até a próxima e um cheiro pra todos vocês. Tchau!